Hoje eu vou dar nota pra todas as águas, então eu peguei desde a água mais comum, água cristal, que eu espero que não seja aquela da garrafinha mole, que é uma desgraça, até isso aqui mano, que eu não tô acreditando que eu fui idiota o suficiente pra comprar água voz, custou, acho que foi 20 conto isso aqui, não foi tão caro tá, eu achei que ia ser uns 50, isso aqui, fazer o barulhinho aqui ó, é vidro, eu achei que era plástico quando eu vi essa água, é meme essa água, tá ligado? Como quem paga 20 conto em 300ml, 375, calma, não é tão pouco assim, e eu acho que é o vídeo mais idiota que eu já fiz no meu canal, porque água é água né, vai ter tudo o mesmo gosto, ou será que vai? A gente pode começar da mais barata pra mais cara, será que não? Água normal aqui, a água cristal, acho que é ela que vai limpar o meu palato, porque ela é considerada a água padrão né, vamos dizer assim, vou abrir aqui, não é pra ter barulho de gás hein, senão é refrigerante, essa aqui é a água normal, Tem algumas gaseificadas que eu comprei, ah, e a da garrafa mole, putz mano, tá vai, vamos experimentar isso aqui Água cristal, tem um puta gosto de água de torneira, dá pra sentir um leve gostinho de cloro também, isso aqui se bobear mano, eles compram só a garrafinha, no supermercado eles vão, pegam uma mangueira e enchem, cada garrafinha desce e fecha depois né Nossa senhora, vou água em tudo, que merda, essa bosta, essa garrafa, sério, nota 1, nota 1 porque água é importante né, pro ser humano aí, a gente é 70% água, ou alguma coisa do tipo Então né, a água é um elemento importante, mas porra, a garrafinha mole é de fuder velho, olha, olha isso que merda, nota 1 pra água cristal, eu espero que seja banida a garrafinha mole E os caras vêm falar pra, não, porque é pelo meio ambiente né, é pelo meio ambiente o caceta velho, é pra você gastar menos plástico, vender pelo preço mais caro E se fosse pelo meio ambiente você fazia em vidro, vidro é mais sustentável que isso, que ele é digerido mais rápido pelo ambiente aí Próxima água, já subindo um pouco o patamar, olha essa que eu achei, Minalba, que é uma marca normal de água, Premium, ela é das fontes de Campos de Jordão SP Teoricamente eles pegaram essa garrafinha de vidro aqui, a garrafinha é bonita tá, eu acho que eu vou até guardar pra colocar minha própria água e beber Pô, eu gostei mano, ela parece bem chique, mas ela custou tipo 3 reais, a outra cristal da garrafinha mole foi tipo 2,50, qualquer merda assim Então não foi tão mais caro né, ah é com gás, ela é naturalmente com gás, será? Vamos ver aqui, eu vou abrir Ah, sentiu o gásinho? Pouco gás viu, eu não sei se ela é naturalmente gaseificada, não tá falando aqui Ah, gaseificada artificialmente, putz, isso aí dá uma zoada, mas vamos lá, água com gás gostoso né Ela tem um quê? Ela tem um gosto diferente a água com gás, não sei se as bolinhas aí de CO2 dão uma acidificada nas papilas gustativas Mas é estranho, hum, eu gosto particularmente, claro tá tudo quente tá, as águas que eu tô tomando não tão geladas Até porque eu sou acostumado a tomar água em temperatura ambiente e eu acho que isso ajuda a gente a perceber o sabor dela Se é que vai ter algum sabor. Gostei dessa água, apesar de, sei lá, colocada artificialmente o gás, nota 7 vai Bom, já que eu comecei nas águas com gás, vamos tirar isso da frente, tem outras aqui Tipo, a água São Lourenço, essa aqui é clássica também, não é tão cara, também uns 3 e alguma coisa E ela é naturalmente gaseificada, diferente da outra tá, ela já vem direto da fonte com gás Não me pergunte o processo geológico que causa isso, porque eu não sei te explicar Mas é uma água bem famosa, é uma água que eu gosto particularmente, assim, dentro do mundo de todas as águas Que essa é uma boa água com gás, porque é natural, vamos ver se tem mais gás Pô, parece que tem, ó, mano, gaseificou bem mais do que a outra, velho Por ser natural ainda, estranho, calma aí que eu vou limpar o meu palato com a garrafinha mole Nossa, que bosta, eu odeio essa garrafa Legal, né, usar água pra limpar o palato, que geralmente, pra experimentar mais água, né, geralmente usa água mesmo Vamos lá, água São Lourenço Hum, cara, é um gás diferente É um gás que ele não é tão ácido, não é tão forte, não é tão agressivo Nas papilas degustativas, sinceramente eu acho mais gostoso, tá É uma água semi-gaseificada, não, é um gás diferente, basicamente, né A outra tem mais gosto, com certeza, a Minalba ali Essa aqui, sei lá, é um gostinho gostoso, velho Isso aqui com limãozinho pode ficar bom Nota, nota 10, velho, sinceramente não tenho o que falar sobre essa água aqui É uma água com gás normal, ela entrega o que promete Próxima, água em lata, essa eu nunca tinha visto, mano, da Minalba também Eu nem li, mano, só fui comprando, sinceramente Mas então é a mesma marca, se bobear, é a mesma fonte, né Essa aqui é fonte, água santa, Campos de Jordão Essa aqui também, é a mesma merda, né Então é, não é naturalmente com gás, eu acho Mas uma coisa perigosa que eu acabei de ler aqui Olha que desgraça, velho Água mineral floretada fracamente radioativa Mano, eu vou morrer de doença da radiação? Que porra é essa, velho? Por que essa água é radioativa? Caceta, só se eu comprar um medidor Geiger? Será que tem, mano? Não é tão caro não, mano, ó, tipo 120 reais no AliExpress 40 reais, dá pra comprar e fazer um teste das águas Eu tô tomando muita coisa radioativa, será? Putz, reza a lenda que a banana é radioativa também, não sei Pode ser um vídeo interessante isso, né, comprar um medidor Geiger Fica anotada a ideia aí Mas então vamos beber a água em lata Que deve ter um gás um pouco mais forte do que a de vidro, né Legal, eu gosto desse barulho de lata abrindo Vamos, nossa, que merda Quem inventou a água de lata, na moral? Hum Parece que eu tô tomando um refrigerante quente Sem gosto nenhum Tipo, ela é bem gaseificada Ela é tão gaseificada quanto uma Coca-Cola Uma parada assim Mas é água, né? Eu vou dar uns belos arrotos daqui a pouco Eu tô sentindo Interessante, sinceramente Se eu tivesse bebendo isso geladinho E junto com uma refeição Passaria por um refrigerante, tá bom? Tipo, uma Sprite da vida Uma Coca-Cola não, porque Coca-Cola é outro patamar Mas passaria por uma Sprite da vida Se você tá mega gordo e tá querendo emagrecer Em vez de tomar Coca sem açúcar Que é horrível Experimenta água com gás da latinha, mano Dá uma sensação que tá tomando Pode ser também por causa da boca no alumínio, né? Você sente esse gosto de latinha de refrigerante Sei lá, eu achei interessante até, mano Nota 8 Uma maior do que a da garfa de vidro Agora, tem uma água com gás A nossa última com gás de hoje Que é bem famosa Água Perrier Eu não achei que eu fosse encontrar essa desgraça Mas aparentemente é comum de ter Custou 10 reais essa pequena garrafinha Até porque ela é importada da França, né? E dá pra perceber que ninguém compra essa merda Porque a logo aqui atrás tá saindo, tá ligado? Ela tá toda troncha Deixa eu ver Quando é que foi fabricado isso? Fabricado 24 de 11 de 2023 Ou seja, faz um ano que ela tá morgando no supermercado Ninguém compra isso Provavelmente ninguém ia comprar, né? Não tem otário suficiente pra isso Gaseificada artificialmente Água Perrier Eu achei que vocês, no mínimo Iam ter uma fonte já gaseificada, né? Isso foi meio zoado Vamos experimentar essa desgraça Será que é tão bom assim? Vamos ver Abrindo aqui Uou! Cara, a garrafa ficou bonita As bolinhas saindo Tipo uma champanhe Da Deep Web, né? Mas é pouca a bolha Tô achando ela não muito gaseificada Também É uma boa garrafa também Eu acho que eu vou guardar Eu gosto dessas de vidro Pra virar minha garrafinha Por um tempo? Talvez Eu vou trocando elas, né? E a da água voz também Ontem eu vi na musculação Uma moça que tinha uma água voz Que ela levou Tipo, comprou assim E levava pra Ser tipo a garrafa de academia dela Só que bagulho de vidro, mano Alguém vai chutar aquela merda Vai quebrar Enfim Cada um com seus problemas, né? Vamos lá Água Perrier Vamos experimentar Hum Putz, mano Ah, não queria falar nada Mas pior que é um pouquinho O melhor assim Se for comparar com a água São Lourenço Que é a que a gente tem no Brasil Claro, a Perrier Ela é 5 vezes mais cara Do que a São Lourenço 5 não 4, vai Mas a Perrier Ela é tipo Vamos dizer que é 10% melhor Mas eu dei 10 pra São Lourenço Vou ter que dar 11 pra essa? Cara, eu não sei Ela é um tanto mais alcalina Sinceramente Que isso não faz sentido nenhum, tá? É diferente Quando ela alcança sua boca Ela tem um gosto Levemente metalizado Que é bom Mano, ela tem gosto Esse é o mais estranho A outra água São Lourenço Ela não tinha gosto Ela tinha as bolhas do gás Que era gostosinho Essa aqui ela tem um gosto Que parece meio de pedra mesmo Parece que ela passou na terra e tal Uma água ancestral, mano Nossa Interessantezinho Não é um puta gosto Mas ela tem um gostinho A tampinha dela é sacanagem, mano Ó Super chique aqui, velho Tem um P de Perrier Maneiro Água Perrier nota 11 Então a gente teve que sair do 10, velho Será que a água voz vai ser tão boa assim? Agora vamos pras águas Sem gás Normais, tá? Eu acho Começando com água Que vem na caixinha de leite Água Água Que eu acho que é só normal Água mineral De que marca que é isso? Mano, eu acho que não tem marca, tá? A marca é água É isso, mano Ah, um elemento na natureza Ah, a marca tá aqui, ó Água na caixa Puta nome ruim, né, velho Nem dá pra perceber a marca mesmo Pra mim a marca é água, então E aparentemente ela é bem mais eco-friendly Do que a outra ali Que da garrafinha mole Só que também foi bem mais caro Claro, ela parece que vem mais Ela vem quanto? 500 ml Custou tipo 3 e alguma coisa Não foi tão caro não, velho Eu gastei pouco nesse vídeo Acho que eu gastei uns 60, 70 reais É, não foi pouco Pra vídeo de água, né, velho Vamos aí Tomar a água Da caixa Por pra dentro Mano É água Totalmente sem gosto Agora que eu acabei de tomar a Perrier Que tem um certo gosto Essa aqui ela veio Sem kick nenhum, mano Entrou aí De boa Tá, ela é melhor que a água da pia Até porque a minha água do filtro aqui É meio bosta, sinceramente Então eu tô acostumado com uma água Com gostão de coliformes Essa aqui não Ela tem um gosto bem plano Bem aquático Bem aquoso Sinceramente nota 10 Ela é uma água Ela faz o propósito dela Ela é hidrata E é isso aí Ela não tem gosto Eu acho que é melhor ela não ter gosto Do que ter um gosto escroto, tá Então meio que é isso A água boa Ela não é pra ter gosto Mas se tiver um gostinho legal Ela vai ganhar uma nota maior do que 10 Próxima água Ai, essa aqui eu quero ver, mano Smart Water Será que eu vou ficar mais inteligente? Finalmente vou alcançar o 100 de QI Se eu beber essa água Vamos experimentar aqui Smart Water Água adicionada de sais Calma aí É pra ser salgada? É água do mar? Mano, é uma água que eles fizeram tudo pra deixar ela pior Por exemplo Vamos ver se dá pra ler aqui Tratamentos Cloração Osmose reversa Vaporização Condensação Filtração E ozonização Mano, por que vocês fizeram tudo isso na água? Vocês querem me matar? Isso é pra beber, né? Deve ser É um produto alimentício Pelo amor de Deus É da Coca-Cola, inclusive, tá Tem aqui o simbolinho Smart Water Nossa, velho Eu tô com medo de tomar essa porra Só faltou os caras fazer sublimação E plasmolização Vamos ver aqui Vou abrir essa desgraça É água normal Será que por ter colocado ozônio e o caralho aqui Será que vai ter um gosto diferente? Vamos ver Tem Tem um gosto pior Tem um gosto de Nossa, que merda Aquela água que fica na garrafa de plástico 10 anos Porque ninguém compra aqui Deve ser a história disso, né? Nossa, que bosta Deixa eu ver Validade 4 do 8 de 2025 Não tenho fabricado, tá? Simplesmente Mas Supondo que uma água dura Deixa eu pegar, tipo Essa cristal Ver quanto que ela dura É, ele não fala aqui Vamos supor que dura um ano, né? Talvez ela Mas ninguém compra Quem vai comprar essa porra Essa smart water, velho? Nossa Zoado Zoado o gosto Experimentando aqui de novo É uma água ruim Tá ligado? Quando você vai, tipo No carnaval E daí você compra uma água Na rua De um vendedor E a água claramente Tá batizada Não com drogas Mas, tipo Ele abriu a garrafa E encheu com qualquer água E foda-se Te deu É isso que parece Nota 3 Na moral, velho Zoado Agora a gente entra No domínio das águas Com nome Caras Água Evian Alguém já ouviu falar dessa? Batalha com a PR Batalha com a voz Evian Ela vem dos Alpes franceses Pelo que tá escrito aqui, né? Tem até a foto dos Alpes ali Desenhado Aí, ó From the French Alps Natural mineral water Vamos ver Será que a água dos Alpes É melhor do que a água Dos nossos rios Aqui do Brasil? Ah, só um detalhe Ela tem... É que você não vai conseguir ver direito Mas se ligou que ela tem Tipo os Alpes Desenhados aqui no plástico, né? Foi cara essa porra, velho Essa garrafinha desgraçada Foi tipo 12 reais Se eu me lembro bem Vamos experimentar Água dos Alpes Derretido direto da neve Ela parece ser bem transparente O que é esperado de uma água, tá? Vou beber aqui Hum Nossa Não, velho Uma água normal Pensar que é um bagulho doido Que eu tô bebendo aqui Uma água que um arrombado Foi até o Alpe francês Pegou Colocou numa garrafinha Mandou pro Brasil Pra um idiota Ter pago 13 reais E beber aqui num vídeo E falar pra vocês Tem gosto de água Na moral, velho Tio, não tem nenhum gosto Essa aqui É a água da caixinha Pra mim é a mesma coisa Nota 10 pras duas Não Nota 7 pra essa aqui Só porque ela custou 13 reais Nota 5, vai Pelo preço Nota 5 pelo preço Nada a ver Puta água de avião Sei lá, mano Até a garrafinha Meio de avião Sei lá Estranho Mas agora vamos pra ela O nosso boss final Água boss Quase isso, né Parece um vidro de perfume Se isso aqui fosse um perfume Eu não acharia estranho, tá Água mineral natural Sem gás É difícil ler as informações Porque é tudo transparente Mas é a água mais overrated do mundo Paguei meros 20 reais Nessa garrafinha aqui 375 ml E vamos ver qual é a boa Será que ela tem um bocal grande? Ah, abriu Pô, ela vem como um lacre até Nossa, o que é isso? Por que tá saindo fumaça da minha água? Porra é essa, mano É estranho Ela não tem gás Não era pra ter pelo menos gás Porra, foi essa Por que saiu fumaça? E ela tá quente Ela não tá gelada, mano Alguém explica aí nos comentários Que parada é essa? Ó, voz Água artesiana da Noruega Também deve ter vindo de algum Tá escrito aqui, ó Eu não sabia que era norueguesa isso Não vai dar pra ler Porque tá tudo cagado Mas é Origem noruega Legal Deve ter vindo de uma montanha de gelo Vamos beber Eu tô curioso aqui Por que que saiu fumaça, mano? Tem gosto de água Ah, vai se fuder Que eu paguei 20 conto nisso Valeu o show Da fumacinha Esse aí Me senti Um pouco mais rico Do que eu me sinto Normalmente Mas assim que eu bebi a água Eu percebi que Mano, não tem nada Ela parece que tem umas bolinhas Subindo E o caralho Assim, ela Leve, 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 levemente Gazeificada Mas quando você põe na boca Você não sente nada disso Hum Botar de novo aqui Vou botar de novo aqui Nada, mano É água normal Os Alpes noruegueses As montanhas de gelo dos fiordes Não tão com nada O bocal é um pouco maior Que eu gostei Vou usar ela por um tempo Essa garrafa Então não foi à toa, né? Eu também vou ganhar dinheiro Com esse vídeo Se Deus quiser Pra se pagar E a garrafa é bonita até Pelo menos isso Não é que ela é bonita Ela tem um certo status Vamos dizer assim, né? Mas tem uma outra coisa Que eu comprei aqui Que eu nunca tinha visto Mas que é um tanto estranho Água com sabor Já viu isso? É água Só que com tudo que te faz mal Tudo que pode causar doenças Eles colocam nessa água Tipo corante Estabilizante O caceta Só pra falar que tem sabor Será que o sabor é bom? Pelo menos Ela é com gás, tá? Essa aqui é sabor Frutas vermelhas Tinha quatro sabores Pra comprar no supermercado Eu comprei os mais escrotos só Que eram frutas vermelhas E tangerina A outra acho que era de limão E sei lá o que que era Ou maçã Qualquer merda assim Vamos lá, né? De frutas vermelhas Ver como é que é isso Será que tem gás? Opa! Opa! Bastante Meu! Mas é muito gás É tipo como se fosse um refri mesmo Será que vai ter gosto de refri? Tá quase vazando aqui Pera Essa parada tem açúcar? Não é água, né? Tá falando só da aromatizada Com frutas vermelhas 510 ml Não foi tão caro não, tá? Foi tipo Quatro reais, se eu não me engano Pra um refri bizarro Também é da Coca-Cola Ingredientes Água gaseificada E aroma Natural Tá bom Não tem açúcar então Zero calorias Vamos tomar aqui Porra é essa, mano? Tem mó gostão Claro, deve fazer um mal desgraçado Por causa do corante Mas isso aqui geladinho Passa como um refrigerante Bizarro Ó Hum Zero gosto de frutas vermelhas Tem gosto O que é esse gosto, mano? É um gosto bem arrombado mesmo Não é bom, tá? Se você achou que era bom Não, falei que tem mó gostão Não falei que é bom Talvez gelado ele fique gostosinho Mas é Ah, sei lá Um gosto meio escroto, tá ligado? Não é um refrigerante Porque falta açúcar Mas ele tenta ser Não gostei muito não Nota 4 de 10 Não é tão horrível Mas também não é bom Vamos ver a de tangerina aqui Que a gente vai ser pior ainda Às vezes não Às vezes os caras acertam A de tangerina Eu tô impressionado Como tem tanto gás o bagulho Os caras realmente tentaram Fazer um refrigerante mesmo, né? Vou tomar uma garrafinha mole Nossa, que bota de garrafa Vai tirar o sabor da boca E vamos pra de tangerina aqui Hum Nossa Sabe qual é a parada Que eu tô achando? Ela tem aquele Leve gosto de água tônica Que é um tanto amargo Tá ligado? É Não sei que porra Que eles colocam na água tônica Tem um nome É mega amargo na boca E tem uns idosos que gostam Não é o meu caso, né? Hum Parece que tem isso Claro, tem um leve gosto Essa aqui é pior ainda, mano A outra era um pouco mais gostosa Nota 3, velho Sabor tangerina Zoado É, melhor tomar água Sinceramente, mano A melhor de todas até agora Foi a água P.R.E. Foi a única que tomou Nota 11 Ela tem renome Ela é com gás Vou até beber um pouquinho mais aqui Porque Gostei da água P.R.E. Parabéns aí Não é uma marca de cachorro? Isso, P.R.E. Sei lá, velho Parabéns pros criadores dessa água Que ela é bem interessante mesmo Enfim O vídeo vai ficando por aqui Eu espero que você tenha gostado E até mais Tchau